Lista que apareceu agora, divulgada, revelada, né? Um escândalo. Olha aí, Ari. Escândalo revelado. Bill Clinton, Prince P. Andrew, Stephen Hawking, não, e David Copperfield aparecem em lista de traficante sexual morto na prisão. Meu Deus, um traficante sexual, socorro. Morto, Amadeu. Pois é, que suicídio, muita gente acredita que ele não se matou, né? Mas vamos começar os fatos. Isso mesmo, ex-presidente americano, o democrata Bill Clinton, o príncipe Andrew, que é irmão do rei da Inglaterra, estão aí nessa lista. Uma lista que tem quase 200 nomes, uma lista que a justiça americana até mantinha em sigilo e que autorizou essa divulgação ontem. O site, inclusive, caiu várias vezes. Tanta gente que queria conferir essa lista que foi autorizada a divulgação ontem. São políticos, são celebridades, são pessoas famosas, são empresários que foram citados nessa lista do caso Jeffrey Epstein. Quem é Jeffrey? Um bilionário que ele foi preso em 2019, acusado de tráfico sexual de menores e que se suicidou na prisão no mesmo ano antes do julgamento. Ele não chegou a ser julgado, ele apareceu morto na cela de uma cadeia em Nova Iorque. A namorada dele, essa foi condenada. Ela aliciava a menores e ela está cumprindo uma pena de 20 anos em uma prisão de Nova Iorque. A namorada dele é a socialite britânica Ghislaine Maxwell. Bem, a justiça de divulgação ontem desses documentos foram 40, são 40 documentos, quase mil páginas que tem aí, entre muitas coisas, depoimentos das vítimas do bilionário. Elas dizem como eram abusadas, como foram abusadas sexualmente por eles e por amigos e por conhecidos do bilionário. E o depoimento de ontem, que foi divulgado dessa lista, é o depoimento de uma das vítimas, a Johanna Joberg, sobre o príncipe da Inglaterra, o príncipe Andrew. Ela disse que o príncipe participou de orgias com menores, essa moça aí, com menores em uma ilha do Caribe, a ilha que é chamada, depois conhecida como Ilha do Pecado, uma ilha nas Ilhas Virgens, o Caribe, ilha americana, que pertencia ao bilionário Jeffrey Epstein. Ela também disse que em uma ocasião foi tirar foto com o príncipe Andrew, ela foi apalpada pelo príncipe. Ela também falou do ex-presidente Bill Clinton, ela disse que em uma conversa com o bilionário Epstein, o bilionário disse para ela assim, olha, o Bill Clinton, quando se trata de garotas, quando se trata de mulheres, ele gosta das novinhas, ele gosta das bem jovens. Ela também citou que em uma ocasião, em um jantar, que participou um mágico David Copperfield, ele fez alguns truques de mágica, e aí com uma rápida conversa com ela, com a vítima que foi explorada durante cinco anos, explorada sexualmente, ela disse que o mágico perguntou se as garotas, se as menores que estavam presentes no jantar, se elas sabiam que eram pagas, que outras meninas eram pagas para levar outras garotas para casa e para a ilha do bilionário, para participar dessas festas, para participar dessas orgias. Também foi citado no depoimento o cientista britânico, um dos maiores cientistas do século XX e XXI, Stephen Hawking, mas ele não está no mesmo barco, no caso aí foi um e-mail do bilionário para a namorada dele, para a Ghislaine, ele dizendo que estava oferecendo dinheiro, oferecia recompensa para qualquer pessoa, um parente, ou um amigo da garota que acusou o cientista de participar de uma orgia em uma ilha, na ilha caribenha, e ele disse que não, que ele nunca participou, assim como disse que o Bill Clinton nunca foi à ilha, e que para livrar o nome do cientista, ele estava oferecendo dinheiro para qualquer pessoa que dissesse que não, que ele nunca participou dessas orgias. Nesses depoimentos também, como eu falei, é uma lista de quase 200 nomes, tem também o nome do ex-presidente Donald Trump, tem o cantor Michael Jackson, tem celebridades, atores e atrizes de Hollywood, como o Leonardo DiCaprio e a atriz Cameron Diaz, mas aí só são citados em casos ou um telefonema, alguma citação, nesses nomes não são ligados a nenhum crime. Esse caso começou, é o segundo caso que ele foi acusado, a primeira vez o Epstein foi condenado só por abusar sexualmente de uma menina de 14 anos, só de uma menina, de uma menor, e ele cumpriu apenas serviço voluntário, trabalho voluntário. Aí o caso voltou à tona em 2005, quando a gente está vendo essa garota aí da foto com o príncipe Andrew, a Virginia Dufry, ela acusou o Epstein e ela acusou também a namorada dele e acusou o príncipe Andrew, que a gente vê nessa foto aí de agressão sexual de menores, foi um caso, foi um grande escândalo no Reino Unido, aí entrou em ação a rainha, a mãe do príncipe Andrew, que ainda era viva em 2000, no começo de 2022, o príncipe e a vítima, essa garota da foto, eles entraram no acordo e a rainha, dizem que saiu do bolso da rainha, a rainha pagou 12 milhões de libras, isso é um acordo, que seriam 75 milhões de reais. Bem, o príncipe nega qualquer envolvimento, o príncipe Andrew, o ex-presidente Bill Clinton, diz que já viajou, já participou de algumas reuniões, havia participado de algumas reuniões com o bilionário, E aí